Oi, gente! É com muita alegria que eu venho aqui apresentar para vocês o curso Nietzsche para Viver. Eu tenho ouvido há muito tempo das pessoas, Bruno, você estuda muito Nietzsche, você cita muito Nietzsche. Você tem como ajudar a gente também a estudar, a entender, a compreender a filosofia do Nietzsche? Sim, eu posso te ajudar a entender a filosofia do Nietzsche. Não só a entender um pouco mais, porque entender completamente qualquer pensamento filosófico é uma utopia. Não só a entender um pouquinho mais, mas também procurar pensar os temas mais importantes da filosofia do Nietzsche e tentar aplicar de alguma forma prática. Eu vou te explicar isso melhor. Eu já estive no lugar de muitos de vocês, perdidos sem saber por onde começar, quais livros ler, quais os temas mais importantes e como eles se conectam. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Nepo. Eu passei os últimos 10 anos da minha vida estudando o Nietzsche. Desde a minha graduação com o TCC, depois com a dissertação do meu mestrado e hoje, de certa forma, auxiliando as pesquisas de um outro filósofo no doutorado, o Nietzsche vem me acompanhando. Não só nas pesquisas acadêmicas, mas também com os mais de 50 vídeos que eu já produzi para o canal Filosofares em relação a esse autor. Também já escrevi o livro Nietzsche e a Gargalhada Dionisíaca, a Filosofia do Riso e do Cômico. Também já participei de diversos podcasts, lives, palestras e também outras participações em canais de amigos sobre o mesmo autor e os temas que dele provêm. Bruno, e para quem que é esse curso Nietzsche para Viver? Bom, se você já é entusiasta do autor, já leu alguma coisa dele, conhece o nome de suas obras, já viu alguma de suas citações, já viu alguma palestra aqui e ali sobre o autor, esse curso é para você. Se você já estuda Nietzsche, já leu alguma coisa do Nietzsche há alguns anos, há algum tempo, esse curso também é para você. Ah, então quer dizer que se eu não conheço nada sobre a Nietzsche, esse curso não é para mim? Calma, esse curso também é para você. Porque eu organizei o curso a fim de alcançar a maioria das pessoas que me procuraram nesses tempos. Porque no itinerário do curso, a gente vai partir do texto do Nietzsche, nós vamos nos debruçar sobre ele, nós vamos tentar entender nas entrelinhas do que ele escreveu, do que ele disse ali, aquilo que a gente pode também interpretar, trazer para a nossa vida, propor perspectivas. Então, aqui eu vou estar ao seu lado interpretando o texto do Nietzsche. Ao mesmo tempo, falando dos principais conceitos, fazendo introdução às principais obras e também explicando quais são os pensadores que influenciaram o Nietzsche e também quais são os pensadores que por ele foram influenciados. E mais, esse curso é feito para quem quer pensar a vida e agir sobre a vida. É um curso para viver. E prepare-se, viu? Porque eu te digo que os temas são, sim, muito instigantes, mas eles são todos, como o Nietzsche mesmo já havia anunciado, dinamites. Eles vão dinamitar muitas das suas convicções, mas não para te destruir ou destruir as estruturas da sua vida, mas para torná-las mais fortes. E se para isso elas precisarem ser reconstruídas, assim elas serão. Agora eu vou contar para vocês quais são, então, esses temas dessas aulas. Nós dividimos em 10 módulos e cada módulo terá 3 aulas. A primeira aula será sobre o sofrimento. Sim, a gente já começa falando de um tema muito duro, mas muito importante para o Nietzsche, porque a gente vai tratar também da tragédia, que é também pelo caminho que o Nietzsche traçou a sua filosofia inicial. Em seguida, a gente vai falar sobre a vida. E no tema da vida, a gente vai tratar sobre corpo, sobre impulsos e forças. Vamos falar também sobre grande saúde. Depois, nós vamos falar sobre desejo. E aqui a gente vai tratar de coisas muito próximas a nós, como os impulsos, o prazer, o desprazer. E em seguida, vamos caminhar por um tema também muito conhecido do Nietzsche, que é o nilismo, no módulo sobre o vazio. Ali, nós vamos entender, ou pelo menos tentar diferenciar, os tipos de nilismos encontrados na obra do Nietzsche. Depois, será a vez de temas como amor e solidão. No módulo sobre o amor, nós vamos tentar entender o que é o amor romântico, a desconstrução do amor para além do bem e do mal no Nietzsche. Vamos falar também sobre amizade, amor fati. E no módulo sobre solidão, vamos entender um pouco nossas relações, a empatia, a compaixão, o outro, a importância de estar consigo mesmo, a diferença entre o si e o mesmo, entre o eu e o mesmo. Vamos falar sobre essa expressão tão interessante do Nietzsche, que é o andarilho e sua sombra. E caminhando para os últimos quatro módulos do curso, nós temos liberdade, vamos falar sobre espírito livre, sobre as prisões, sobre o espírito de escravo. Também vamos falar sobre, no outro módulo, a alegria. Esse é legal. É um módulo que a gente vai falar sobre riso, sobre dança, sobre serenojovialidade, sobre leveza. E agora sim, nos últimos dois módulos, consciência e morte. No de consciência, nós vamos falar sobre ressentimento, vingança, decadência, espíritos de decadência. Vamos falar sobre esquecimento, que é um termo maravilhoso no Nietzsche. E do lado da morte, ou sobre a morte, nós vamos falar sobre o próprio morrer, qual é a diferença entre vida e morte, se há diferença. Vamos falar também sobre as outras mortes, a morte de Deus, dos deuses como um todo. E vamos falar também, para terminar e para recomeçar o curso, para deixar isso bem redondinho, o eterno retorno. Todas essas aulas serão, como eu disse, baseadas em textos do Nietzsche, na melhor tradução. Eu vou explicar, a gente vai aplicar e mais. O mais legal desse curso é que eu vou trazer para vocês também referências da cultura pop, para a gente poder discutir e ver como é que isso reverbera até hoje. Bom, e não é só isso. Esse é o curso, mas junto do curso vem um monte de coisa, ou os materiais complementares e bônus. Presta atenção. Nós vamos ter três lives durante o curso, uma bem no começo, uma mais para o meio e uma no final. Nós vamos ter também materiais em PDF de todos os slides das aulas. Vamos ter também materiais complementares, inclusive algumas obras do Nietzsche em PDF. Um workbook, um lugar para você anotar os seus estudos, organizar a sua agenda, tipo um planner de estudos bem, bem especial, exclusivo do curso. Eu fiz com muito carinho, são quase 70 páginas. Um grupo exclusivo e fechado no Telegram, onde vocês vão poder trocar ideias. Eu também estarei lá e posso com mais calma responder perguntas e fazer indicações bibliográficas e também complementares. Você terá acesso a esse curso durante um ano, ou seja, não precisa fazer tudo agora, apesar de eu indicar, mas você pode também ir fazendo aos poucos no seu tempo, porque tem um ano de acesso. Também você tem uma garantia de sete dias. Se você não gostou do curso, você tem os sete primeiros dias para pedir o reembolso e a gente vai sem perguntar nada, te devolver o dinheiro. Além disso, para essa turma, eu separei dois bônus de muito valor. Primeiro, um e-book com as citações usadas no curso, separadas tematicamente para você consultar quanto quiser, e depois uma aula magna com o professor mestre Márcio Moss. Essa aula é sobre a história da metafísica até chegar na modernidade e ao pensamento do Nietzsche. Assim, ela vai te servir como um prólogo do curso e também uma base importantíssima para você aprender sobre o autor. E junto de tudo isso, vai um dos bônus mais legais, que é também um outro curso completo sobre a obra É Seu Homo, do Nietzsche. Capítulo a capítulo, esse curso vai te introduzir nessa obra, explicar todas as partes desse livro e, portanto, também é uma espécie de introdução ao pensamento do autor. Bruno, e quanto é o investimento para eu poder ter acesso a tanta coisa tão especial, criativa, original, inédita? Não tem lugar nenhum, é uma organização toda aqui minha, do Filosofares. Sabe quanto você vai precisar investir? R$549,97. Esse é o preço do curso. Mas calma, porque tem uma promoção aí para os primeiros dias de compra. Dá uma conferida aqui embaixo se ainda está valendo a promoção, porque nos primeiros dias esse preço cai para R$449,97. E, tanto o preço cheio quanto o preço promocional, você vai poder dividir em 12 vezes e até 4 vezes sem juros. Você pode também pagar por boleto, por Pix. É um pagamento totalmente seguro, pelo PagSeguro. Você vai ter todas as garantias já do banco. Além da minha garantia, do meu conteúdo e da minha palavra, que se você não gostar do curso em 7 dias, você pode ter o seu reembolso. Eu espero muito que esse curso alcance muitas pessoas e possa ajudar a muitas pessoas. Mas, se você não puder fazer esse curso agora, não tem problema. Você pode compartilhar esse link e também você pode consumir vários conteúdos gratuitos do NIT no canal Filosofares. A gente se vê numa próxima. Vida afirmativa a todos. Tomara que essa próxima seja o próprio curso. Até mais.